O que acontece quando uma pessoa morre? O que é a morte? A morte, a morte física, é a separação da alma do corpo. O corpo é matéria, foi feito do pó, volta o pó. A alma imaterial, sopro de Deus em nós, é recolhida à presença de Deus para ser destinada ou à bem-venturança eterna ou à condenação eterna. Quando uma pessoa morre, vamos falar de uma pessoa cristã salva em Cristo Jesus, imediatamente diz hebreus, o espírito da pessoa é aperfeiçoado para entrar na glória. Uma pessoa quando morre, as pessoas pensam assim, uma pessoa morreu, acabou. Assim pensam os existencialistas. Outro diz assim, morreu, vai para o purgatório. Outro diz assim, morreu, a alma vai ficar dormindo junto com o corpo. Outro diz assim, morreu, vai desencarnar e procurar uma reencarnação. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. De tal maneira que a alma ou o espírito de um cristão salva em Cristo, quando ele morre, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus e começa a desfrutar da bem-aventurança eterna. A alma sobrevive sem o corpo, ela tem consciência sem o corpo. Embora essa alma já esteja desfrutando das venturas do céu, a plenitude da bem-aventurança ainda não está completa, porque o corpo ainda está no pó, aguardando o dia da ressurreição. Quando Jesus voltar, esta alma glorificada vem com Jesus e esse corpo ressuscita incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo e se une a esta alma e então a glorificação é plena e desfrutaremos das bem-aventuranças pelo desdobrar da eternidade. Uma pessoa ímpia morreu, ela não creu em Jesus, imediatamente a sua alma também vai para o inferno, está lá em Lucas 16 e começa a sofrer as agruras da penalidade eterna. Esta pessoa também quando Jesus voltar, aquele corpo vai ressurgir dos mortos e vai se unir aquela alma que estava em tormento, de tal maneira que essa pessoa vai sofrer agora com o corpo e com a alma por toda a eternidade, as penalidades eternas. Ninguém mais falou sobre isso na Bíblia do que Jesus. Aqueles que negam as penalidades eternas estão na contramão do ensino de Jesus Cristo. Talvez você pense, mas isso é muito duro ouvir um negócio desse, pois é melhor ouvir isso agora do que ter que ir para o inferno. Agora você tem chance de se arrepender, agora você tem oportunidade de crer no Senhor Jesus e fugir da ira vindoura. Agora você pode voltar-se para Deus que é rica em perdoar e este Deus cheio de graça e amor vai acolher você, vai perdoar a você e vai dar a você a vida eterna, para que você tenha a garantia e certeza da sua salvação.